Fala minha gente aqui de volta, já gravei aqui algumas vezes na ilha da barragem do Prata e hoje vim buscar manga e assim está os pés de manga rosa, bastante manga e nós estamos aqui tirando só magma pra levar pra cá e aqui ao fundo nós temos a barragem do Prata lá na frente passando barco ali o pessoal pescando provavelmente e essa aqui, aqui na ilha, bastante manga mas só usar manga pro consumo, não vamos estagar manga e é isso, pra vocês aí um abraço e até a próxima oportunidade